O ano novo tá chegando, Jack. E agora? Ela ainda não me procurou. Como é que eu faço? O que eu devo fazer? Ela não me procurou no Natal. E agora? Será que eu procuro pro ano novo? Mano, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Guerreiro, a pegada é o seguinte, ó. Vamos corrigir uns pontos. Natal passou, ela não te procurou. Primeiro, vamos conceituar isso aí. Se você convidou e fez o convite certo, entendendo lá no meu vídeo que é aquele convite aberto e tal, e ela não veio, não faça de novo o convite. Dois, se você convidou o convite mais pesado, que é aquele tipo, pô, queria que você passasse o Natal aqui com a gente, né? Aqui comigo e tal. Se você tem filho, você deve ter movimentado isso, né? Eu queria que nossos filhos vissem a gente juntos no Natal, eu não queria perder isso. É, você deu uma pesada. Aí, e ela se afastou. Então, ela não veio nem no Natal e provavelmente ela também não vai vir no ano novo. Por quê? Porque ela não quer você. Pô, Jack, mas eu vi o vídeo aqui, eu não quero ouvir isso. É, mas tem que ser real. Ela não quer você desse jeito que você quer, ela não quer. Ela quer uma outra versão. Ela quer um você melhor. Ela quer um você evoluído. Ela quer você num outro game, meu irmão, num outro patamar. Então, faz uma autoanálise. Hoje é dia 30, esse vídeo aqui tá sendo postado no dia 30, tá? Então, é o penúltimo vídeo do ano. Preste atenção. Como que você foi esse ano todo, tá? Esquece o relacionamento. Como que você foi? Você foi um cara evolutivo? Você foi um cara próspero? Você foi um cara que reclamava muito? Mais reclamou do que fez? Você foi um cara que discutia muito? Procrastinava demais? Caso você não saiba o que é procrastinar, deixar tudo pra depois? Depois a gente vê isso. Depois a gente fala assim, Jack, eu nunca deixei nada pra depois. É mesmo? Então, por que você deixou ela escapar? Por que terminou o relacionamento? Porque você deixou assuntos particulares tão importantes pra depois. Você empurrou com a barriga. Mas, Jack, ela não falava nada? Sim, e você também ficou cômodo pra você. Você também não quis nem buscar informação. Se ela não fala pra você, tá bom, né? Mas não é assim, mano. A gente tem que ter a famosa DR. A galera discute, dá risada nessa pegada. Lá vem ele com o DR, lá vem ela com o DR. Mas o DR é fundamental pra uma relação. Você discutir a relação, expor, usar as informações a favor de vocês é importantíssimo. Então, todo esse game, você teve a oportunidade de fazer e não fez. Agora, 2022 vai entrar aí. E como que você vai se preparar? Você já parou? Aonde? Eu vou te fazer uma pergunta. Aonde você quer estar daqui cinco anos? Você já parou pra fazer essa pergunta assim mesmo? Tá, nunca fez isso? Então, vamos encurtar. Aonde você quer estar em 30 de dezembro de 2022? Ah, Jack, eu quero estar muito melhor, com certeza, do que o que eu tô hoje. Beleza. Já contratou algum curso pra se autodesenvolver? Porque se você não tiver alguém, um especialista como eu, te pegando, mostrando pra você, cara, ó, coach é assim, tal. Psicanálise é assim, tal. Muda a cabeça, evolui, prosperidade, aprende a escalar o seu negócio. Aprende essa palavra, escalar. Aprenda a escalar o seu negócio, que você vai ganhar mais dinheiro. Mas como assim, escalar, Jack? Por que você tá entrando nesse assunto? Ó, se você vender uma caneta, você ganha um real. Um exemplo. Se você vender duas canetas, você vai ganhar dois reais. Só que se você vender três canetas, quatro, cinco, você não vai conseguir ficar rico. Como que você fica rico? Quando você aprende a escalar. Você vai escalonar isso aqui de tal forma que outras pessoas vão vender pra você. Então você vai suprir a necessidade de uma única venda e multiplicar ela por mil e muito mais. Como que tu faz isso? Quando você começa a enxergar o conceito de prosperidade. E isso eu posso te ajudar com toda certeza, em cima do que você é, do que você tem, como que você faz e como que você enxerga a vida. Por isso que eu tô te falando. Por que que eu tô focando em você especialmente? Porque em 2022, se você quer evoluir, você precisa sim de um coach. Você precisa entender o game. Ah, Jack, mas é o seguinte, como que eu faço, eu dou os detalhes? Não se preocupa. Tem um link aqui na descrição, troca uma ideia comigo, eu vou te explicar os detalhes. Você se organiza e nós vamos pra cima. Ah não, Jack, pra mim tá bom. Tudo bem, estão pra você. Tá bem? Tranquilo. Quer fazer sozinho? Tem um curso aqui, Superando Relacionamentos. Também te indico. Vai lá, se dê esse presente. Permita-se. Vai lá, contrata o pacote. Tá aí, entra lá. Faz aí o curso. É pra você. Vai te evoluir muito. Vai te levar muito. Não só pra reconquista, mas também, principalmente, pra desenvolvimento pessoal. Você viu que eu foquei bastante nessa situação do eu, que é você. E não foquei muito na situação dela. Porque, onde é que tá errado aí? Em você. Você tá focando muito no problema. Tem que prestar atenção na solução. E a solução tá aí dentro de você. Basta você dar o primeiro passo. Valeu, sou o Jack. Seu coach preferido a partir de agora. Piscicanalista. E teu parceiro. Tamo junto. Como te falei. Entra no grupo do Telegram aqui. Tem bastante informação especial. Faz parte. Me segue lá no Instagram também. O link tá aí. Mas, principalmente, não sabe. Quer mais detalhes sobre coach? Por aí vai. Link na descrição. Fala comigo. Eu mesmo vou te atender. Valeu? Um excelente 2022. Porque você merece, meu guerreiro. Você merece. Não importa o que você acha. Não importa o que a vida fez com você. Importa realmente o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Presta atenção nesse game. Vai pra cima. E você tem muito ainda pra conquistar. Não importa a atualidade. O jogo tá apenas começando. Basta você apertar o play. Tchau. Tchau.